Na madrugada do último domingo, dia 7, uma colisão frontal aconteceu na RO383 entre uma caminhonete modelo Hilux e um veículo modelo Gol, deixando uma mulher ferida. De acordo com informações, o condutor da caminhonete seguia sentido Rolim de Moura quando colidiu com o veículo Gol frontalmente. A condutora do veículo sofreu fraturas no quadril e foi encaminhada à unidade de pronto-atendimento. Já o marido da vítima, que seguia no banco do passageiro, não ficou gravemente ferido. O condutor da caminhonete relatou que a condutora do veículo estava na contramão e que tentou desviar, mas não pôde conter o impacto. Ainda não há informações sobre a razão do acidente. A polícia civil segue as investigações.